Dia das Mães, uma das mais belas datas comemoradas no comércio brasileiro. A Ótica Curitiba, há 35 anos, vem comemorando com as mães essa data sempre muito feliz. Desejamos a todas as mães, em nome da equipe da Ótica Curitiba, um feliz e abençoado Dia das Mães. Um abraço a todas as mães, sou Ademir Ortolan, diretor da Ótica Curitiba.